Oi gente, eu sou a Ivo Lissamara e hoje eu vou cantar a música Me Refez da Priscila Alcântara Te via de longe e nem percebia o quão parecida sou com você Ouvia seu nome e alguma coisa dentro de mim dizia que eu devia te conhecer Então cheguei mais perto, mas quando você me olhou As palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer oi Não sabia eu que isso era tudo que você precisava ouvir Ouvi de mim porque o resto você fez Me Refez No mesmo instante eu me apaixonei Você fez Me Refez No mesmo instante eu me apaixonei por você Então cheguei mais perto, mas quando você me olhou As palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer oi Mal sabia eu que isso era tudo que você precisava Ouvi, ouvi, ouvi de mim porque o resto você fez Me Refez Me Refez Me Refez No mesmo instante eu me apaixonei por você Me Refez Me Refez Me Refez Me Refez No mesmo instante eu me apaixonei por você No mesmo instante eu me apaixonei por você Amém